o que foi que é isso salve galerinha beleza começando mais um vídeo aqui no canal hoje tem um rapaziada aqui ó a gente tá vindo a nossa viagem de barra bonita nos vídeos anteriores aí se inscreve no canal de todo mundo logo no começo né Arthur a gente não quer se inscreve no canal dele não se inscreve não que a gente agora vai mostrar para vocês um casarão abandonado e do lado dois casarão abandonado para falar a verdade mano eu tô até pegante subir no barranquinho aqui mano porque é um casarão não é uma casa grande não é uma casa grande mas não vou dizer que ela tá aqui é um negre casarão imenso galera aqui o pessoal fala que você ouviu umas vozes à noite mas não sei né metade de dia também então de dia nada acontece na verdade embora acompanhe esse vídeo aí galera que vai ser muito louco deixa o like aí já e bora para mais uma aventura só vou te ver alguém eu tô com um outro calibre 12 né mano fiz goiaba seca é ó meu pai ele já eu quero vai te comer pode ser galera na beira da rodovia em cima do morro olha essa janelinha aqui bonita nossa ó a mata aqui ó tudo mata do outro lado da pista meia mata mané casa grande vinte pra onde você eu amei a porta é que energia que foi olha isso ó Aí ó, voou, voou, já voou Aqui ó, voando Galera, mano Olha os marimbondos aqui, ó Olha os marimbondos, mano Sai daí, pessoal Sai daí, pai Olha os marimbondos, galera Mano, ao vivo, mano Mordeu? Sai daí da casa, ó, tem marimbondo Olha meu pai lá dentro, mano, louco Mordeu? É, mas não, tá vindo, olha atrás Uns dois, mano Eu não entendi nada Uns três, um monte, um monte Já ouvi ali, até na porta É Deixa eu ver se tá com o ferrão Mano Pera aí, na onde que morreu, Bruno? Acho que é o ferrão? Aqui, aqui e aqui, na mão Mano A sordinha é cagada com essas coisas, hein Mano, vai tomando Vai puxando, mano É, vai puxando a porta Eu ia saber É, Marcelo Deixa eu ver se tem o ferrão, né Não, não tem não, mano Nossa, ô, marimbondão desse tamanho, mano Você vai estar lá filmando, não vai catar ele Hã? Ele está ali, pai? E agora, eu quero filmar aí dentro Pula daí, filho Sai daí Dá pra passar ali na porta? E agora? Não, deixa eu te catar, senão Pera aí que eu vou entrar aí Deixa eu passar aí Pela janela Galera Pra vocês verem que é perigoso, hein Segura lá, segura na porta Aí eu tô escondido Então, segura, moço Que eu vou entrar com a janela Fui na minha unha no guarda-roupa Nossa, filma aí, o que? Eu tô entrando dentro do guarda-roupa Ah, nós temos que chegar e mergulhar Pô, eu não sabia Eu entrei sem ver aquele barulho É, agora caiu o fusilão Foi mexendo na porta Como sempre Aí, galera Pro jeito aqui era um quarto Aqui era outro quarto O que que tem aí, pai? Não sei, você tá pra trás Olha o borboletona aí, ó Foi embora Mas Nossa, segurou na cara dele, moringona Verdade, mano É, mordeu Mordeu ele? Mordeu Cavalo É, moringona, cavalo É, então É Agora vai ter que decidir, cara Passa rápido, hein Não, não tem Não tem entrada pro cômodo de lá? Que estranho Aí, galera Olha lá o tamanho dos moringons Ai, achei uma saída Você mordeu o arco, olha aqui Você está louco Cavalo mesmo Vai trazer você no barulho, hein Aí, galera Pro jeito aqui era uma cozinha Ó, fogão a lenha Muito antigo já Ó As árvores já estão cobrindo já A gente vai mostrar aqui do outro lado Tem uma casa lá dividida No meio Fechada Tem um outro lado aqui, ó Aqui pra trás Pelo jeito é só mata Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se tem alguma coisa Aí, galera Não tem nada pra cá Tem um boizão brabo ali, ó Olha lá, tá vendo o chifre do bicho Você tá doido? Você tá doido, ó Mas também, ó, ele é fusilão Ele quer ficar mexendo as coisas Tinha uma beona Galera, um caduro aqui, ó Olha só a sua roupa Eu saio tudo sujo Olha o cara do pé de vaca Ó As tibias Aí, ó Separado Não tem as tibias É separado, né, pai? Então por isso que é uma casarona Amanhã não É meia casa Não vai mexer na porta Não vai mexer na porta, hein Vai Nossa, cara Olha aí Nossa Não tem nem banheiro É banheira pra fora, né? Aqui, ó Olha aqui, galera Olha o osso aqui também no chão, ó Canibula Tá aqui no chão, né, velho Parece costela aqui Parece mesmo Continuar, continuar Olha a borboletona aqui também, ó Badimbu Arthur lá embaixo, lá Eu não Eu sou triste E aí, galera Aqui era o banheiro Aqui era o banheiro E aqui é o poço, ó Cuidado aqui, hein Galera, não tô vendo o fundo disso aqui, não Não tô pisando, não Só apoiai o pé Eita Pega, você viu o tempo? Vamos ali ver esse tempo Demorou muito, não Nada, não Joga aí pra você ver É só uns 30 dias Vai, ó Escuta, ó Tô muito perto Vai, vai, vai de pertinho Pessoal, esse tal barulho Vai Nossa, parabéns, mano É isso Escuta aí, galera, ó Olha o picador de abelha Elefante Cuidado com o trai de porta Pra não ter Desiguizeiro Já vai metendo o peito Não Vai que eu tenho Vinha, saca, vinha Vinha, pai Ó, tem outro ninho de beija-flor ali Aí, galera, o pessoal fala que é mais nessa casa aqui, ó Escuta as vozes a noite Mas é meio estranho, né Essa aqui ainda é maior, ó O ninho ali de beija-flor E essa casa aqui é grande, ó Olha que salão, não, mano Caraca Galera, era tudo planejado aqui, ó Pra você ver, ó Esse aqui é da porta, não é, cara? Não é não, não Esse aqui é da porta É outra borboleta, ali, ó Da grande O que significa essas borboletas, galera? Ah, vai saber Aqui vem de pegar a forma É mesmo, pai? Dois, cara Nossa É casca de ovo, ali, ó É ovinho, é esse mesmo Olha, dá anos que ele se choca aqui, tá? Deixa eu gostar daqui Meu Outro ponto aqui, cara Ovinho de formiga, olha que janelinha da hora Nossa, olha o troco de borboleta ali, galera Olha ali, a porta ali, ó Pra trás Meu, aquele cê É Ele até morde, cê Vamos ver atrás aqui, ó Esse daí que pegou, tá? Por isso que é a vaca, né? Por aqui, ó Cê é louco, quer ver se a gente tem uma surpresa ali É, vamos sair pra onde a gente já entrou, né A gente vai querer nunca mais, né? Esse lugar Olha, esse aqui parece uma chave Ué É de forno? Mas não tem fogão ali dentro? Não é De forno, mano Nossa, que traste, que susto Rapaz, olha aqui, se eu não tinha abelha, gostou Não, esse aqui é de forno, pai Não vi o fogão aqui, não Era pra sair aqui o fogão, galera Daqui a pouco você vai ser o único que o senhor faz Não Daqui a pouco você vai ser o único que o senhor faz Da hora, hein, pai? Vamos ver aqui pra trás, o que que tem? Acho que não vai ter nada não, mas eu vou dar uma reada Tá aí, galera, aqui já não tem nada não, ó Só é a vista pra outras fazendas, só Agora vai pegar umas mangas ali E divertir um pouco Aqui, galera, a casa é lá em cima, que a gente tava E aqui é ruína de outra casa, ó Esse aqui é uns pilar, tipo, de área Essas coisas Ruínas do passado, né? Ruínas do passado Não tem mais nada, tudo destruído Olha o batente da porta A arvorinha de colorau Vocês conhecem aqui? Vocês conhecem colorau? Olha, colorau E aqui é umas peças de manga Galera, tá andando aqui em meio das ruínas Olha que estranho, né? Bem curioso Aqui, um sapato, bico de um sapato feminino E outra aqui, ó Como se tivesse enterrado de cabeça pra baixo, entendeu? Credo, mano Ó, tem até bigata aqui andando, ó Não sei se você vai conseguir ver Credo, mano Ô, Léo, ô, Léo, vem ver isso Vem, 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 corre É, mas vem ver Olha um sapato aqui Como se a pessoa tivesse enterrado de cabeça pra baixo Não é creme, não parece? Parece? Entendo Como se a pessoa tivesse enterrado de cabeça pra baixo Olha o sapato Ah, eu acho que... Tô vendo um cabelo ali, ó Não, falando sério? E se casa cá em cima? É, pode ser Vamos desenterrar e ver se tá cheirando Puxa esse sapato ali, ó Aí sai o pé Sai o moço, né? E grita O problema não é que vai saber A gente vai chamar a polícia Perícia Pera aí, tio Moço, o mogu tá... Tá até babando, né? Eu tentei puxar Eu não consegui Olha o pé aqui de veludo Sério, bico? Então puxa pra ver Eu não É, eu não Aí sai o... Vai logo É terra dentro, ó Se for o osso, já derreteu já com o tempo Não tem que sair, não? Não, né? Vai ter que tirar isso, mano Pera aí, depois não vai ensinar essa... 007 da manga Puxa com as duas, ó Peste Nada, não sai, não Tem que sair, ó Tem que sair, ó Filma aí O Django vai arrancar agora Agora o negócio é feio trigado com essa... Cacau Eita, pega Ah, credo, mano Ah, não, não tem nada, não Ah, não Vai que tem o... Ah, é da Melissa, ó É, nada É? Quem é que é essa moça? 37 é o número Quem é que é essa moça? Ó, mas parece mesmo Não, vai saber se tiver enterrado aí Eu não vou ficar essa mãe, não Tem que vir com uma enxada aqui Deixa eu ir Vai, pegar uma manga aí pra mim Mangona lá Deixa eu ficar na minha testa, você Ah, cai, cai a minha, ó Tira a mão É de cara, mano É amor de fome É amor de fome isso aí Nossa, do lado eu não tinha visto Você que vai fazer o... Apanhamento Sinal de apanhar manga Boa, né? Vai a manga aí, galera Vocês gostam? Comenta aí Manga rosa Top, hein?